Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Sei que o Atlético vem atrapalhando a vida de muita gente aí, né? Ontem teve até um relato bonitinho, foi lá no grupo de membros do canal, o nosso saudoso Luciano, falou o seguinte, já tem seis semanas que eu não durmo feliz no domingo. Quem é o culpado? Realmente o Atlético vem tirando a tranquilidade da sua torcida, é um terço de primeiro turno jogado no lixo, conseguindo somar um ponto, essas cinco derrotas são muito significativas, e o empate contra o esporte também deixa claro a dificuldade que o Atlético vem tendo de reagir nesse momento, então acho que algumas cobranças da torcida são realmente necessárias, acho que o clube entende a fase complicada que é vivida em relação a desempenho, a relação a resultado, mas cara, acho que a gente precisa ter um olhar amplo de tudo o que vem acontecendo no clube. Eu acho que boas notícias dentro desse cenário negativo de resultados, de desempenho, elas vêm surgindo, eu acho que são boas notícias com potencial de uma longevidade muito grande. A primeira delas é a entrada do Bissoli, né? A gente sabe que a torcida do Atlético é muito exigente em relação aos seus camisas 9, mas o Bissoli é um jogador que desde que voltou do Cruzeiro acumula boas partidas, contra o esporte novamente, mas um bom jogo, não como camisa 9, mas voltando, buscando jogo, tem essa capacidade, então o Bissoli é um nome assim a ser levado em consideração como uma peça para ficar aí e render por muitos anos. E o outro momento ali que eu acho que a gente pode comemorar e eu acho que deve servir de incentivo para outros nomes é a situação do Jader. O Jader é um jogador que surge num momento de necessidade, sabe? Um jogador que entra ali numa ponta esquerda, sendo que não é a posição dele, mas hoje, entendendo o cenário de um Carlos Eduardo, que vem rendendo muito pouco, vem recebendo críticas extremamente ferrenhas da torcida, entendendo o cenário de um Pedro Rocha que não vem bem contra o esporte, a gente entendeu que a situação física do Pedro Rocha vem atrapalhando a situação técnica, sabe? Então o Jader entra, o Jader leva perigo ao gol do esporte, óbvio, teve aquela recuada que foi triste, mas mete uma bola no ângulo que o goleiro vai buscar, sabe? Enfim, a gente vai falar do Jader, mas eu acho que primeiro de tudo, cara, a gente tem que falar do cenário dos jovens no Atlético, né? Os cenários dos jovens do Atlético não é um cenário animador. O Atlético é um time que nas últimas temporadas revela bastante, o Atlético é um time que nas últimas temporadas olha pra esses jovens e enxerga que são uma salvação pro clube, assim, financeiramente, tecnicamente. A gente pode sair listando aí vários. Tem jogadores de um nível muito alto, de Otávio, de Hernani, tem um nível maior ainda de Bruno Guimarães, de Renan Lodi, sabe? Então, é esquisito como o Atlético não aposta mais em jovens. Eu sei que não é todo momento que a gente vai revelar um Bruno, não é todo momento que a gente vai revelar um Renan. Mas tendo jogadores como o Luan Patrick, temos jogadores como o Jader, tendo jogadores como o próprio Juninho Silvestre, o próprio João Pedro Moura, que foram os jogadores que tiveram ali naquele jogo do Campeonato Estadual, cara, por que não utilizar mais, sabe? Os jogadores mais consolidados hoje, eles vêm dando uma resposta muito inferior do que a gente vem vendo de jogadores que vêm buscando essa oportunidade, vêm buscando essa vaga, sabe? Hoje, a gente não pode tirar da discussão que quem deve jogar no Atlético é quem quer jogar no Atlético, sabe? O Atlético tá vivendo uma má fase na temporada e dentro de um cenário de má fase, eu acho que a gente precisa ser muito objetivo. não adianta a gente ficar insistindo em um jogador que não tá rendendo. Qualquer jogador que der uma respostinha, ele precisa estar em campo, sabe? Por quê? Por quê? Porque é uma vitória, puxa, outra vitória. O Atlético precisa vencer no Campeonato Brasileiro urgentemente, sabe? Não tô falando que é pra demitir o Antônio, não tô falando que a situação é insustentável. Óbvio que eu sei como o Atlético tá nas Copas, óbvio que eu sei como o Atlético vem focando realmente no objetivo da temporada e o Policot vem dando certo, mas dentro desse cenário todo existe a prioridade e existe o que ficou de lado. E tá ficando complicado. O Atlético tá vendo uma zona de rebaixamento se aproximar aí, querendo ou não, sabe? Então, as escolhas pelos jogadores que estão bem é pra conseguir essa recuperação, de certa maneira. Mas agora vamos falar especificamente do Jader, assim. O Jader é um moleque de um crescimento gigantesco, assim, dentro do Atlético e mostra uma capacidade de se adaptar muito boa. É um jogador que vem mostrando que pode ser um ponta, é um jogador que vem mostrando que pode ser um volante, pode ser um meia, sabe? Se a gente ver o mapa de calor do Jader no jogo contra o Sport, você não vai entender a posição dele porque é um cara que povoa o meio-campo. Ele acompanha muito bem a bola, sabe? Onde a bola tá, o Jader tá atrás dela. E eu acho que isso pode te mostrar desorganização ou isso pode te mostrar muita participação. O Jader entra em campo, dá mais de 20 toques na bola, dá mais de 20 passes e não erra nenhum, gente. É mais uma estatística que a gente olha, assim, pro futebol do Jader e a gente fala esse moleque não pode sair do time, cara. Não pode sair do time. A gente apontou, assim, que quem concorre hoje com o Jader, que é Carlos Eduardo e Pedro Rocha, são jogadores também que não se justificam. São jogadores que não bancam a titularidade, sabe? Então, a gente olha pro menino e a gente fala tem que ser você. Então, vamos falar das qualidades, assim, além de acompanhar muito bem os jogados, é um moleque com poder de criatividade enorme. Ontem, beleza, não criou nenhuma jogada, mas finalizou jogadas boas. A própria jogada do Recur é uma infiltração do Jader que eu não sei se outro jogador do Atlético teria capacidade de fazer, sabe? Você tá no lugar certo, na hora certa, em algum momento pode significar que você errou um gol, mas em outro momento pode significar que você vai fazer um gol em breve porque você consegue estar bem posicionado ali dentro de um cenário de criar chances, sabe? É um jogador que, pô, tem uma finalização boa. O gol do Jader vai acontecer em breve. Já tinha posto uma bola na trave contra o Santos. Contra o Sport, novamente, busca o ângulo do goleiro, né? Porque o Maílson é muito alto e consegue ir de encontro a bola e fazer defesa, sabe? Mas é um jogador que vem levando o perigo. Contra o Palmeiras foram quatro chances criadas em pleno Alias Parque. Só o Dudu criou mais chances de gol que o Jader, sabe? Então, sei que no futebol você tem hierarquia, mas acho que tá no momento do Atlético esquecer qualquer tipo de hierarquia e apostar nos jovens jogadores. Se o Jader deu uma resposta, pensa no João Pedro Moura também, pensa no Romo, pensa no Renan Viana. Já faz semanas que a gente vem apelando pra isso, mas, cara, é porque tem certos nomes que vem dando ulcera na torcida do Atlético, sabe? Própriamente na defesa. Então, hoje, os jogadores jovens são os jogadores que mais demonstram essa vontade, essa capacidade, e esse tesão de jogar bola mesmo, sabe? Então, beleza, o Terence vai voltar aí. Cara, hoje eu falo de um trio atrás do Guilherme Bissoli, de um quarteto ofensivo, formado por Likão na direita, Terence centralizado, o Bissoli mais à frente, e o Jader pelo lado esquerdo. Eu sei que o Pedro Rocha foi um reforço importante, eu sei que o Pedro Rocha foi um reforço que o Atlético pagou dinheiro, mas não adianta você botar o jogador na marra. É melhor você começar o jogo com o Jader. O Atlético, ele vem tendo problemas claros no primeiro tempo, sabe? De intensidade, de busca pelo gol. Então, você começa botando um jogador que vai te oferecer esse cenário, e depois você bota o Pedro Rocha até a gente entender que o Pedro Rocha, ele está bem fisicamente. Mas, hoje, hoje não tem por que você não botar o Jader. Eu entendo que o Antônio, ele tem uma pressão ali para arrumar a defesa, para parar de tomar gol, por isso, tira o Jader e bota o meio campo mais congestionado. Mas, cara, se você não tiver o controle da bola, se você não tiver o controle da partida, aí sim, você vai ser atacado. E hoje, o Jader oferece isso ao Atlético. A gente já falou de um cara que é muito participativo no jogo, a gente já falou de um cara que leva perigo ao adversário com as finalizações, a gente já falou de um cara que tem o controle, que não é rapaz, tem um índice de erro muito pequeno, sabe? Então, o Atlético, ele está passando numa fase que é muito desafiadora. Eu acho que não é nem difícil o nome, é desafiadora. Porque você precisa, dentro de um cenário, buscar soluções que não são soluções simples, não são soluções fáceis. Muito pelo contrário, são soluções, às vezes, muito complexas para um cenário que você precisa dar a resposta o mais rápido possível. Mas, cara, se você está nessa situação de buscar soluções, se você está nessa situação de buscar respostas, e você tem uma resposta tão evidente, não sei porquê e não sei qual o motivo de tirar o moleque do time. O meu sonho é ver um Atlético sustentável, um Atlético que tem um problema e tem uma solução no CT do Cajun. E a questão que hoje isso está acontecendo. Isso deve ser explorado da melhor maneira possível, sabe? Então, fazendo esse vídeo de apoio e titularidade do Jader, já falei, argumentos não faltam. Boa finalização, capacidade de ser um jogador criativo, muita participação no jogo, sabe? Está melhor que seus concorrentes. Hoje, não tem um argumento para Jader, ou sair do time do Atlético.